E aí galera, o que mais tudo bem? Beleza? Galera aqui quem fala no aberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo pessoal eu tô aqui pra comentar com vocês sobre consoles da antiga geração e também da nova geração. Vou falar aí sobre uma polêmica que muita gente vem comentando e se perguntando quando é que a antiga geração vai acabar, né? Até quando a antiga geração vai durar e recentemente a Ubisoft deu uma declaração aí que ela não vai mais produzir jogos para a sétima geração com exceção de um jogo só, né? Que seria aí o Just Dance, né? De todos os jogos da Ubisoft que vão ser lançados, o único que vai sair pra antiga geração vai ser o Just Dance. E os próximos aí, o Dead Vision, o Rainbow Six, Assassin's Creed ou até mesmo o Hot Dogs 2 não vai ser mais lançado pra antiga geração. Então eu queria comentar esse caso da Ubisoft e também falar aí sobre o mercado em geral, né? Primeiramente, eu acho que a Ubisoft com isso acaba aí eliminando realmente os consoles da antiga geração, óbvio, né? Ela não vai lançar pro Playstation 3 e Xbox 360, então ela acaba meio que tirando ali uma boa parte do trabalho, digamos assim, que seria o trabalho de porte pros consoles da antiga geração. O que acaba limitando bastante também na criação do jogo, né? Porque, por exemplo, você tem lá um jogo pra criar, você tem um personagem, você tem as mecânicas dele, só que você não pode colocar muita coisa ali, porque aquele jogo vai ter que ser adaptado pra antiga geração. Então mesmo que você, ah, que se dane a antiga geração, eu vou colocar aqui e depois a gente se vira pra portar. Fica meio estranho porque você vai ter que tirar uma mecânica, então acaba sendo mais trabalheu ainda. Então, pra isso, a Ubisoft, que é bem preguiçosa em resolver problemas, né? A gente sabe disso, ela acabou meio que excluindo os consoles da antiga geração. E eu acho que isso vai vir aí também com as outras empresas no ano que vem, ou até, no máximo até 2016. Eu acho que a Indyava não vai ter mais tantas empresas produzindo jogos para ambas plataformas, né? PS4 e PS3 e Xbox 360 e Xbox One. Como eu falei, a Ubisoft ainda vai continuar produzindo o Just Dance para a antiga geração, porque é um jogo fácil de se adaptar. É só você realmente meio que dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Colocando aspas aqui, por quê? É um jogo simples, né? Você não precisa adaptar mecânicas. Você só precisa realmente mudar ali alguns arquivos e beleza. Você não precisa diminuir gráfico, você não precisa melhorar a física, porque é um vídeo que está passando ali na tela e a música. Só isso. Então, é a coisa mais fácil do mundo a Ubisoft fazer um port aí do PS4 para o PS3 ou Xbox One para o Xbox 360 do Just Dance. Então, por isso que ela vai continuar trazendo aí para todas as plataformas que ela sempre trouxe. Os próximos jogos vão acabar não vindo, né? Assassin's Creed, o Syndicate não vai vir para a antiga geração. Então, isso reflete também no Rainbow Six, Dead Vision, possivelmente um Hot Dogs 2, que a gente vai ter a revelação dele na E3. E também a Ubisoft falou que tem um outro jogo que vai ser anunciado, uma nova franquia, que não vai vir para a antiga geração. Eu acredito também que outras empresas vão fazer isso logo, logo. A Electronic Arts eu acho que vai fazer isso, não acho que esse ano, mas também nos próximos. Eu acho que em 2016 já vão vir muitos jogos da Electronic Arts que não vão ser portados para a antiga geração. Então, eu acredito que o FIFA ainda vai continuar sendo portado para a antiga geração, porque como eu falei, assim como o Just Dance, ele não é um jogo, obviamente, tão fácil como o Just Dance. Mas, ele é um jogo, diríamos que mais simples do que, sei lá, um Star Wars Battlefront ou um Battlefield, por exemplo. Ele é um pouco mais simples de se fazer o porto, então eu acho que até 2017 a gente vai ter aí um FIFA para a antiga geração, ou até mais, talvez. Mas, eu acho que o próximo Need for Speed não vai vir mais para a antiga geração, assim como a Naughty Dog também não vai produzir mais jogos, né? A gente sabe que ainda está produzindo o Uncharted 4 e daqui para frente é só nova geração. A gente tem também a Roxana, que possivelmente no próximo jogo da empresa já não venha também para a antiga geração. Então, o que eu acho de tudo isso, né? Do mercado estar mudando. Eu acho que é válido, né? A gente, obviamente, teve uma mudança de geração. As empresas estão lançando para a antiga geração, por quê? Questão monetária, realmente, né? Se eles lançarem um jogo só para a nova geração, muita gente não vai ter acesso àquele jogo, muita gente não vai comprar porque não tem o console ainda, ou porque tem o console e não tem tanto dinheiro. A franquia COD, por exemplo, parar de lançar na antiga geração, a Activision vai perder muito com isso. Porém, a gente sabe que pode acontecer esse ano com o Black Ops 3, né? Eles podem aí só lançar para a nova geração, para, ó, cara, compra aí para a nova geração, o console já vendeu bastante, a gente já está com o mercado bom aqui. Isso mostra que a nova geração cresceu bastante, principalmente no PlayStation 4 e o Xbox One tiveram uma força muito grande, né? Porque muita gente já estava pedindo os novos consoles, não só o público, mas também as empresas. Então, quando a nova geração chegou, as empresas estavam cheias de ideias aí para produzir jogos para ela. Então, acabou que vindo jogos muito bons e a galera acaba tendo uma vontade muito grande de pegar os jogos. Por exemplo, Bloodborne é um excelente jogo, veio só para a nova geração, então acabou que fazendo muita gente comprar o console para jogar Bloodborne. Além de que as empresas não vão ter mais limite, digamos assim, né? O limite que elas têm na geração passada acaba expandindo muito mais. Então, o que a Naughty Dog vai fazer, o que a Ubisoft vai fazer, o que a CD Projekt Red está fazendo no The Witcher, o que a Cold Master vai fazer no próximo Fórmula 1, cara, vai ser uma coisa tão grande que o console não vai ser todo consumido naquele jogo, pelo menos não por enquanto. Então, isso acaba expandindo o limite aí dos consoles. Então, a gente vai ter jogos muito mais bonitos e muito mais bem feitos em questão de mecânica. Então, isso é muito bacana. Acho válido essa mudança, acho válido a Ubisoft estar fazendo isso. Obviamente, é um impacto muito grande, ela está chegando. A gente não vai produzir mais para a sétima geração, é como se ela tivesse realmente a Axie, se for, não vou ser. Mas, se a gente for ver pelo ponto de vista da empresa, né? O ponto de vista do mercado e também da criação do jogo, eu acho que é válido. Eu acho que se a Ubisoft e outras empresas estão fazendo isso, acho que elas sabem o que elas estão fazendo e sabem que o limite imposto aí por esse porte que eles teriam que fazer acaba sendo muito ruim na criação do jogo. Então, é o negócio mesmo de se conformar com isso e saber que o mercado daqui para frente só vai ter menos empresas adaptando os jogos para a antiga geração, né? Mas, galera, o que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Se vocês querem que mais empresas tragam jogos para a antiga geração até, sei lá, até 2016, 2017, fala aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto. Para mim, eu acho que é válido, até 2017, mais ou menos, seria um tempo legal aí para as empresas continuarem importando e depois disso, acho que já não precisa mais portar os jogos para a antiga geração, né? Até 2017 já fica bacana aí, é um tempo bom para a galera pegar os novos consoles e poder jogar os jogos exclusivos dessas plataformas, né? Então, basicamente é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o assunto e eu vou ficando por aqui, beleza, galera? Fique com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui!